Bora aqui para a nossa terceira parte, onde a gente vai fazer o acabamento com a tesoura. Lembrando, recapitulando, que no começo a gente fez a redução da pelagem no pré-banho. Na segunda parte a gente fez o banho, a escovação, removeu todos aqueles nós, aquela inhaca, aquela coisa horrorosa que estava no cachorro. E logo na sequência a gente passou a máquina para reduzir o pelo do tronco do cachorro e logo na sequência fazer o processo de arredondamento da base da pata do cachorro. Então quando a gente começa o processo de querer tozar um cachorro, a gente organiza o nosso trabalho por fases. Então na primeira fase a gente faz o que a gente colocaria como procedimento de pré-banho e logo na sequência a gente vem para a parte de banho, escovação, finalização e logo na sequência a gente vem para os acabamentos. Esses acabamentos são extremamente importantes para que o conjunto da obra fique bonito, para que o trabalho como um todo fique muito elegante, com acabamento bom. Então por isso que a gente vai organizando o nosso trabalho por fases. E você vai perceber com o tempo, conforme você for trabalhando com banho e tosa, que quanto mais organizado você for durante o processo inicial do serviço, mais rápido você termina ele. Muitas pessoas perdem muito tempo na hora que elas estão tosando o cachorro porque elas não se organizam no processo de trabalho. E isso faz com que ela perca muito, muito, muito tempo mesmo. Fica ali quem sabe de duas a três horas em um cachorro. Por isso recomendo fortemente que você siga esse protocolo, que você se organize durante esse procedimento. Agora pessoal, depois que eu finalizei essa parte, a gente vem para esse processo de arredondamento da base da pata. Se você, por exemplo, tiver muita dificuldade para circular a pata, o ideal é que você talvez utilize um adaptador bem grande na pata. Só que essa tosa que a gente está fazendo no cachorro, ele é um tipo de tosa, que como eu falei para vocês, onde a gente vai dar aquele aspecto de urso para o cachorro. Ele vai ficar com uma cara um pouco mais redonda, umas patas mais cheias. Por isso que a gente precisa deixar mais pelo nessa região para poder trabalhar. Então a gente precisa agora juntar a parte menor do corpo para a parte maior do corpo do cachorro. Porque se a gente faz isso, a gente consegue deixar isso suave, deixar ele com um aspecto um pouco mais suavezinho. E isso, querendo ou não, ajuda bastante no procedimento. Então é importante que você deixe o animal novamente preso na guia de contenção. Ele precisa ficar bem parado ali para você poder fazer um bom trabalho. Não tem condição de você fazer uma tosa com o cachorro se movimentando o tempo todo. Por isso que nem eu falei anteriormente para vocês, é importante que você aprenda, primeiro de tudo, como que é o processo de corte, como é que você corta. Por isso que você precisa treinar em alguma coisa que seja inanimada. Um pompom, um dog móvel, um dog model. E logo na sequência você precisa entender conceitos básicos de contenção. Que é segurar o cachorro pela boca, segurar o cachorro pelo pescoço, segurar no tronco dele, no bumbum dele. Saber fazer todo esse processo de apoio. E aí quando você vai pegar um cachorro que é muito difícil de fazer, aí você vai juntar esses dois conhecimentos. O conhecimento técnico de se fazer o trabalho. E paralelo a isso, o conhecimento de lidar com o animal. Que eu acho que é o mais difícil dentro do banho e tosa. Mexer com o cachorro que não para quieto, o cachorro que fica pulando, o cachorro que fica mordendo. E eu por muitos anos fiz muitos cães desse tipo. E eu sei exatamente a dificuldade que é você fazer um trabalho como esse. É muito difícil você às vezes pegar um cachorro que não para quieto e tentar fazer um bom trabalho nele. Mas quando você entende o processo de segurar o cachorro, consegue conter ele de certa forma, fica muito mais fácil você fazer o trabalho. Então são processos de várias coisas que você vai aprendendo com o tempo. Por isso que a repetência, bom você acaba se tornando. É o processo de repetição que vai te levando a um resultado um pouco mais exponencial dentro da profissão. E fazer com que o seu cliente fique muito mais satisfeito em relação ao seu trabalho. Então hoje a gente tem uma agenda super lotada, uma procura muito grande pelo serviço. Porque a gente foi aplicando essas técnicas. Então tem muitos cães, por exemplo, que a gente atende dentro do salão. Que não conseguem ser atendidos em outros locais. Até conseguem, mas o resultado do trabalho não fica a mesma coisa. Porque tem todo um processo de conhecimento, de entender o cachorro e saber lidar com ele. Por isso que quando a gente entende essas coisas, a gente consegue cobrar mais caro. Então hoje a gente cobra, por exemplo, duas vezes mais do que o nosso concorrente para fazer um serviço de banho e tosa. Mas a gente só consegue fazer isso porque a gente criou um padrão de qualidade em relação ao trabalho. Por isso que tudo começa ali no processo, que é o início de tudo. É o jeito que você dá banho, é o produto que você usa, é a forma que você lida com o animal. É o jeito que você conversa com o cliente, é o sistema que você tem ali na recepção. É o seu volume de atendimento. Algumas pessoas têm um volume de atendimento muito, muito grande dentro do banho e tosa. E às vezes ela não consegue dar atenção para o cliente e aí que mora o problema. Não é nem a questão de dar atenção para o cliente humano, mas sim para o cliente animal. Porque aí o banho e tosa entra num processo de trabalho industrial. Inclusive, se vocês trabalham dentro desse modelo industrial, gostaria muito que vocês colocassem aqui nos comentários. Para que eu entendesse o nível de realidade de vocês. Porque eu sei que muitas pessoas não têm tempo disponível para fazer um trabalho, por exemplo, como esse. Muitas pessoas têm que pegar o cachorro e fazer em poucos minutos, né? Então, quando a gente investe mais tempo em fazer um cachorro e querer fazê-lo bem feito, a gente precisa ter consciência logo no início que a gente vai precisar cobrar mais caro. E o cliente precisa ter consciência disso. E isso a gente constrói com o tempo, com comunicação, com posicionamento, com marketing, com trabalhos eficientes para fazer o cliente perceber o que você faz de bom. Porque não adianta você só falar que isso é bom, você tem que mostrar isso de alguma forma, né? Por isso que a gente produz tanto conteúdo, por isso que a gente publica tanta foto, por isso que a gente faz vários materiais, porque a gente está o tempo inteiro demonstrando o que a gente faz. Então, isso cria um padrão de qualidade, por isso que a gente tem uma agenda, por isso que a gente trabalha com hora marcada, por isso que a gente cobra um pouquinho mais caro, porque tem todo um atributo visual que a gente foi construindo ao longo do tempo em relação ao nosso trabalho. Então, se você está começando hoje, por exemplo, e tem pouca técnica de banho e tosa, ou se você está começando o seu próprio negócio, você consegue chegar numa percepção de valor alta. Só que daí você vai precisar investir um pouco mais tempo em transmitir isso para as pessoas, que é o que as pessoas normalmente esquecem. Elas querem que o cliente perceba logo de cara toda a qualidade que ela tem, se ela não consegue entregar isso de forma visual. Então, é importante que a gente trabalhe bastante a imagem do nosso negócio. Não é só tosar o cachorro, não é só fazer um bom banho. Tem todo um processo de várias coisas que são importantes que o cliente perceba. Então, a gente tem vários casos de clientes que vêm e eles relatam para a gente que eles nunca conseguiram acompanhar o procedimento de tosa, que boa parte dos lugares que eles vão, eles não conseguem visualizar o animal sendo cuidado. Então, a gente tem essa questão de abrir as portas da nossa empresa, abrir as portas dos nossos negócios, para que o cliente veja o jeito que o cachorro dele está sendo manuseado. Então, hoje, quando a gente entra dentro do salão da Garbo Pet, que nem vocês estão vendo aí na imagem, se você olhar atrás ali, é tudo vidro, é tudo transparente. Quem passa na rua, quem passa na frente, então é totalmente vitrine. O que, às vezes, pode ser um problema, né? A gente, às vezes, se incomoda um pouco com isso. Às vezes, tem cliente que é sem noção, né? Tem cliente que, às vezes, bate no vidro. Tem cliente que quer muito tirar uma foto do cachorro enquanto o cachorro está sendo cuidado. Mas é tudo uma questão de conversa, né? Você chega no cliente e fala, Ups, ei, senhora, por favor, para, 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 para. Tem cliente que você tem que botar ele no lugar dele, tá? Mas é tudo com jeitinho, com educação. Você chega ali, ups, senta ali, por favor. Pede para o cliente sentar, interage menos. Finge que ele não está ali, tá bom? Porque se você mexe muito com ele, ele fica muito agitado. O que dificulta o meu trabalho, né? Porque, às vezes, eu estou com uma tesoura, um tente, uma máquina, uma lâmina na mão. Vários apetrejos dentro da minha mão. E se a pessoa não fica ligada ali... Porque, novamente, tem dono de cachorro que é sem noção. Ele não tem noção. Por isso que é o nosso papel como profissional trazer para o cliente essa noção dos detalhes. Explicar para ele, por exemplo, o produto que vai ser utilizado no banho. Por que a tosa vai ser feita assim e não assado. Por exemplo, explicar para ele o que funciona melhor para o cachorro dele. Teve casos de cliente que a gente começou a atender, que vinha com aqueles laços na cabeça. Quem trabalha com banho e tosa mais tempo sabe do que eu estou falando. Aqueles monte de laços na cabeça, né? E a gente fazia o penteado e a cliente ficava falando... Mas coloca mais borracha, mais borracha. Para ficar mais tempo o penteado dentro da cabeça da cachorra. E na cabecinha da cachorra e tal. Porque dá dois, três dias e ela tira tudo. E aí eu falei... Tá, mas... Ela não gosta de laço então. Ela não gosta. Por isso que eu preciso que você coloque mais borrachinha. Daí eu falei... Tá, mas se ela não gosta, o ideal é não colocar então. E aí ela me olhou assim... Mas como? Daí vai ficar caindo o pelo da cara dela. Daí eu falei... Não, mas aí a gente pode cortar. Daí ela... Mas não vai ficar feio? Daí eu falei... Não, calma. Calma, vamos lá. Aí foi um processo que onde eu percebi... Que a cliente era muito iniciante. O que seria um cliente iniciante? É um cliente que não sabe que existem outros tipos de cortes de cabelo para o cachorro. Ela acha que tosar é só passar a máquina. Ou cortar onde o pelo está atrapalhando. E ela deduziu que ficaria feio logo no início. E eu falei... Não, minha senhora. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é uma tosa bebê. Isso aqui é um rostinho asiático. Isso aqui é uma tosa feita com tesoura. Isso aqui é uma orelha comprida. Uma orelha longa. Qual desses jeitos mais chama a sua atenção? Mais você gosta? E aí você vai mostrando isso para o cliente. Até o cliente chegar em uma coisa que agrade ele. Aí ela chegou em um rostinho redondo com a orelha mais comprida. E eu falei... Pronto. Resolvido o problema. Não vamos mais colocar laço na cabeça. Vamos colocar na orelha. Que vai ficar mais bonito. Ela não vai arrancar. Vai ficar por muito mais tempo. E eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua vida. Inclusive a vida do cachorro. Porque a pior coisa é você ficar enfiando coisas na cabeça do cachorro. O cachorro não gosta. Por isso que a gente conversa, mostra, dá opções para o cliente. E aí quando a gente começa a fazer isso. O cliente começa a perceber que a gente é diferenciado. Tem um negócio diferente ali no trabalho que a gente executa. Que faz com que a gente seja visto mais como profissional. E isso a gente transfere para o nosso trabalho. Então eu gosto muito de conversar com o cliente. Eu convido o cliente para sentar. Fala... Sente-se senhora. Serve um café para o cliente. Converso com ele. Tente entender o que ele quer. Separa um tempo a mais para o atendimento. É por isso que eu consigo cobrar mais caro. Basicamente porque eu converso mais. Porque não é porque eu toso melhor do que outra pessoa. É porque eu converso. Porque eu me interajo. Porque eu me relaciono mais com o cliente. E isso faz a total diferença. Eu conheço profissionais da área de banho e tosa. Que tosam muito melhor que eu. Que fazem um trabalho assim absurdamente bom. Absurdamente bom. Que às vezes eu fico... Puta que é meu pariu. Como que a pessoa cobra esse preço e faz um trabalho desse? E acontece muito. A pessoa não consegue cobrar mais caro. Porque ela tem dificuldade em se comunicar. Ela tem dificuldade em se relacionar com o cliente. Ela não investe às vezes na estrutura do espaço. Ou tem o processo inverte. Tem gente que investe muito na estrutura do espaço. E acha que isso vai ser o suficiente. E não treina a equipe para se relacionar com o cliente. Então ela tem um monte de funcionário meia boca. E tem uma empresa com uma percepção de valor um pouco mais alta. Por isso que é importante que tanto o dono da empresa quanto o time tenham um certo tipo de comunicação alinhada, sabe? Então, por exemplo, lá dentro da Garbo Pet, eu gosto muito de treinar a galera. Nem treino mais tanto. Quem faz essa função é mais a Rafaela hoje em dia, tá? Mas é uma cultura de... Quando você vai atender o cliente, você atender ele de forma bem profissional mesmo. Tipo assim, o cliente chegou lá no banho e tosa com o cachorro é a primeira vez. O profissional tem que se apresentar. Tipo, é o profissional que recepciona a cliente. O recepcionista faz o quê? Faz o cadastro, pega o dado, conversa com o cliente, pega as informações primordiais, faz os cadastrinhos básicos ali dentro do sistema. E aí o profissional que fica na recepção fala assim, vou chamar o profissional que vai lhe atender ali no banho e tosa, aguarde só um minutinho. Aí ele vai lá, chama o profissional. O profissional passa um vento no corpo, arruma o jaleco, tem que estar limpinho, arrumadinho, bonitinho, não pode estar fedendo. Vai lá e conversa com o cliente. Aí o profissional se apresenta assim, fala bem assim, Olá, tudo bem? Meu nome é Júnior. Eu vou ser o profissional responsável por cuidar do seu cachorro hoje e eu gostaria de entender o que você precisa, que eu faça nele. Quando você fala desse jeito, logo no início, você já consegue passar uma percepção de valor mais alta para o cliente. Por isso que é importante o processo de relacionamento com o cliente. Se apresentar para o cliente é fundamental para que você convença que o preço que ele vai pagar, vale a pena. Então eu vejo muita gente querendo cobrar mais caro, mas tendo uma cara meia boca, atendendo o cliente de qualquer jeito, fazendo serviço meio que por cima, de qualquer jeito, não treina ali a pessoa. E esse é um problemão. Então tem que prestar atenção nesse detalhe. Porque aqui, no caso, você está aprendendo ali, por exemplo, como que faz a tosa no rostinho, como que faz a pata cilíndrica, e tudo isso é fundamental para você entregar um bom trabalho para o cliente. Mas eu sei, eu sei disso, que isso não é o suficiente. Isso aí é um detalhe, é o básico. É o básico bem feito. É que nem você ir no banheiro, soltar um barro, cagar, e você não tem que limpar a bunda. Não é básico ou você sai do banheiro com a bunda suja. Você limpa a bunda, porque é o mínimo que você tem que fazer. Passar um pano, passar um lenço umedecido, lavar. É o básico, é o básico. Então fazer um trabalho bem feito é o básico. Não é uma coisa assim, extremamente diferenciada. Você tem que aprender isso. O que vai fazer com que você consiga cobrar mais caro não é a sua técnica de tosa. É o seu poder de comunicação. É o jeito que você vai conversar com o cliente e o jeito que o cliente vai se sentir dentro da sua empresa. Porque assim, quando você incorpora esse espírito um pouco mais sofisticado na comunicação, o cliente passa a te valorizar um pouco mais. Você tem que trazer essa coisa um pouco assim. Eu estou no nível acima. Tanto na fala, quanto no espaço, na roupa que você usa. Tudo isso a gente chama de atributos visuais dentro de uma ordem de posicionamento de negócio, de empresa, de profissional. Você precisa trazer isso. Eu sempre fui uma pessoa muito simples. Eu sempre fui um cara muito chucro, meio ogro ao longo da minha vida. Sempre gostei muito de ficar de regata. Neste momento estou de regata, de chinelo, descalço. Sempre gostei muito disso. E de certa forma, quando eu abri uma empresa, minha empresa, eu falei Ah, foda-se, vou trabalhar de qualquer jeito porque eu sou dono dessa porra aqui. Então é eu que mando esse negócio. Então eu vou ficar do jeito que eu quiser. Só que aí eu fui percebendo que não tem como isso acontecer. E aí o que aconteceu? Eu comecei a botar um sapato. Comecei a botar uma calça porque eu ia de chinelo. Às vezes eu saia da academia, da academia para o pet, atender cliente com roupa de academia. E aí eu fui parando com isso porque eu percebi que não estava sendo muito bacana. E aí eu fui meio que acertando a mão porque eu era um profissional muito bom. Eu era o tipo de pessoa que tinha uma facilidade em comunicação e sinergia com o cliente. Mas a minha imagem, de certa forma, não comunicava aquilo que eu gostaria que fosse comunicado. Porque todo o resto comunicava. Menos eu, o Júnior. E aí foi um processo de começar a refletir. E esse processo é recente, não é uma coisa que aconteceu muito no passado. E hoje eu percebo a importância de você estar um pouquinho mais arrumado para atender o cliente. Porque às vezes a gente acha que é só porque é banhetosa, só é negócio de lavar cachorro, que a gente não precisa estar elegante para conversar com o cliente arrumadinho. Mas não estou falando para você estar super bem vestido. É tipo, dar bem, sabe? Cabelo feito, barba feita, unhas cortadas, uma camisa mais apresentável, um jaleco limpo, todo de IPI, por exemplo, máscara, essas coisas, que são coisinhas muito simples, que no fringir dos ovos contam muito para o cliente. E aí depois que você pega todo esse atributo visual, aí a gente pode voltar e retomar a falar sobre técnica de banhetosa, que é o que a gente está fazendo agora aqui nessa aula. A gente está fazendo um procedimento de tosa. Então você está acompanhando aí a forma que a gente está fazendo esse procedimento. Lembrando aqui, né, pessoal? Recapitulando. Passamos o adaptador no corpo todo do cachorro. Então o foco de redução de pelo foi realmente no tronco. Depois que a gente finalizou isso, a gente fez as patas cilíndricas. Não reduzimos muito ela. Ela ficou uma pata cilíndrica um pouco mais cheia. E agora a gente vai para a parte final do trabalho, que é fazer o rosto do cachorro. O rosto do cachorro é uma das partes mais importantes, porque é onde o cliente vê. É o jeito que o cliente vê o cachorro. É o jeito que ele passa a mão. É a primeira visão que ele tem do cachorro. Por exemplo, você colocou o cachorro no chão, a primeira coisa que o cliente vai olhar é o rosto. Por isso que a gente tem que dar um hiperfoco no rosto para que o rosto fique bem impactante, fique bem equilibrado, fique bem bonitinho. Nesse caso aqui, o nosso cachorro, ele tem vários atributos que ajudam a fazer um bom trabalho, que é a textura da pelagem. Então, como eu já falei para vocês anteriormente, ele tem um tipo de pelagem que a gente colocaria como uma pelagem fluffy. Não é uma pelagem muito mole, é uma pelagem um pouco mais volumosa, porque inclusive ele é de uma raça diferenciada. Ele é uma mistura de poodle com lhasa. E aí saiu essa raça, que eu ainda estou tentando dar um nome para essa raça. O que eu colocaria como raça? Tipo, mistura de poodle com lhasa. Daria o quê? Poodle, lhasa, lhasa, lhasa dudle? Não. Enfim, não sei. Me ajudem aí, criem o nome, coloquem ali nos comentários para a gente definir a raça desse cachorro. Mas, a princípio, ele é um cachorro sem raça definida, né? É um SRD. E aí a gente tem essa mistura de pelagem. Em alguns lugares o pelé é mais liso, em alguns lugares o pelé é mais volumoso. Mas, no casuê, ele tem uma textura muito boa de trabalho. Muito boa de trabalho. Ele tem, inclusive, as manchas dele são muito bonitas, né? Então, ele tem a manchinha na sobrancelha, a boca dele é um pouco mais clara, o peito dele é claro, a base das patas é clara. E isso ajuda muito no trabalho, porque fica bonitinho, fica mais elegante, fica com esse aspecto de ursinho. E é exatamente o tipo de trabalho que a gente está fazendo, né? Como vocês lembram, lá no começo da aula, eu estava relatando para vocês que ele estava com muito nó. Então, a gente teve que desembolar, a gente teve que, né, reduzir todo o pelo dele, porque ele vai continuar utilizando roupa. Ele vai continuar utilizando roupa ali dentro do... da casa dele, né? Só que dessa vez, de uma forma um pouco mais segura, né? Não vai ficar com tanto pelo, né? E isso vai fazer com que o pelo embole menos. Por isso que o processo de tosa é muito mais no tronco do que necessariamente nas extremidades. O processo de redução, né? De reduzir bem o pelo. Mas nas patas e na cabeça, a gente deixa mais pelo realmente para modelar o cachorro. Que daí é o que vai deixar ele bonito. Aí, nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um rostinho redondo, um rostinho mais circular. A gente está dando ênfase ao rosto do cachorro. E tem algumas coisas que a gente faz no procedimento de tosa no rosto que ajudam muito no resultado do trabalho. E o primeiro deles é, por exemplo, dar mais profundidade para o rosto do cachorro. E como que a gente faz isso? Reduzindo o peito dele. O peito dele, abaixo do pescoço, precisa ficar mais curto. Quanto mais curto fica essa região do peito, mais destaque a gente dá para a cabeça. Então, a gente sempre reduz bastante essa parte embaixo do maxilar do cachorro para dar mais destaque para a cabeça dele. Outra coisa que você tem que prestar atenção na hora que você vai tosar o rosto do cachorro é a questão das laterais do rosto dele. Muitas pessoas, às vezes, passam muito a máquina, muito o adaptador na hora de fazer a lateral do rosto do cachorro. E isso faz com que você achate o rosto dele. O rosto dele fica meio que esmagado ainda. Então, em vez dele ficar com o rostinho redondo, ele fica com o rostinho retangular, bem dizer. E aí não fica muito bacana. Por isso que a gente precisa prestar bastante atenção nesses detalhes. E aí, durante o procedimento de tosa, a gente vai utilizando dois equipamentos que ajudam muito nesse processo e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito, muito. Que é, por exemplo, a tesoura semidentada e um pente fino. Esse pente fino precisa ter uma certa abertura. Não é qualquer pente. Tem pentes que são maiores, tem pentes que são mais espaçados. Eu gosto dos pentezinhos menores, principalmente esse de aço inoxidável. É uma queme, se eu não me engano, que ajuda muito no procedimento. E junto com isso, a gente começa a utilizar a tesoura tubarão e a tesoura semidentada. São as duas tesouras, assim, que eu mais utilizo dentro desse processo de tosa no rosto, porque são as que eu consigo modelar. Porque, lembra, quando você começar a tosar, se você for fazer tudo com uma única tesoura, você vai fazer cagada, porque a tesoura, por exemplo, curva ou reta, ela marca muito. E o rosto é uma região com muitas curvas, né? Tanto do lado do rosto, quanto na ponta do focinho, quanto na parte superior. E para que a gente consiga modelar bem o trabalho, a gente vai precisar de um equipamento de desbaixe, que são as tesouras que a gente chama de tesoura de esculpir, né? Que a gente vai, tipo, suavizando os cortes para que eles fiquem suaves. Quando o cachorro é escuro, quando ele tem a pelagem mais pretinha, assim, a gente não tem tanto problema com marcação. Mas, quando a gente está falando de uma pelagem, por exemplo, um pouco mais clara, é comum a pelagem ficar muito marcada. Principalmente se ela for um pouco mais lisa. Por isso que a gente sempre utiliza tesouras de desbaixe, tesouras tubarão, porque isso ajuda muito no processo de modelagem. A gente consegue modelar um pouco melhor o rosto do cachorro. Então, é um processo que você vai aprendendo realmente com o tempo. Mas, são detalhes que se você começa a somar todos eles, você consegue otimizar bastante o seu tempo de trabalho. Beleza? Então, tenha sempre uma tesoura tubarão ou uma tesoura semidentada dentro desse processo. De preferência, uma tesoura semidentada pequena, porque o rosto, ele é uma região, querendo ou não, pequena, né? Então, se você tem uma tesoura muito grande, você corre certos riscos. Como, por exemplo, de cortar a orelha do cachorro, cortar a boca, a língua, pode acontecer isso aí. Por isso que você tem que estar o tempo todo atento ao procedimento. Por isso que nós utilizamos tesouras pequenas e o animal fica o tempo inteiro preso na guia de contenção. Por que, Junior? Por que o cachorro tem que ficar preso na guia de contenção? Primeiro de tudo, porque é um cachorro, minha filha. Não é uma pessoa. Se fosse uma pessoa, você ia falar assim pro cachorro. Fica quietinho, tá? Não se mexe. Tu acha? Cachorro, entende isso aí? Não. Se eu levo meu filho, por exemplo, no salão de beleza pra cortar o cabelo, eu falo pra ele, ele vai dizer, opa, fica quieto aí, que o cara vai cortar teu cabelo, se você se mexer, ele vai cortar tua língua fora, vai cortar tua orelha, vai sangrar, vai doer, você vai ficar surdo. Quando eu falo assim pro meu filho, por exemplo, ele já fica, opa, né, eu não vou me mexer, porque tem perigo aí, pode acontecer coisa ruim, né, então ele fica assim, bem quietinho, atento, prestando atenção a tudo que o cara tá fazendo. O cachorro não tem essa noção, que a tesoura corta, que a lâmina corta, entendeu? Por isso que a gente mantém o animal, né, de forma certa, ali, preso, pra que a gente consiga fazer um trabalho de forma segura. Porque, novamente, dentro do banho tosa, qual que é a realidade? Fazer o serviço rápido. Fazer o serviço de forma eficiente. Porque ao mesmo tempo que você tá fazendo um, tem mais dois, três pra você fazer. Então, não dá pra ficar perdendo muito tempo, né, dialogando com o ser que não fala, o cachorro não fala, então ele se direciona por contato físico, linguagem corporal, e várias outras coisas. Em alguns momentos, você pode pedir pra alguém segurar, se o cachorro for demais, né, se ele fica pulando muito, aí você pede pra que alguém segure o cachorrinho pra você poder fazer o trabalho. Que, inclusive, recomendo fortemente, mas não é a realidade de todo mundo, né, sempre ter um assistente ali de banho tosa, alguém que fique junto com você durante o procedimento. Eu, em alguns momentos, eu solicito ajuda. Principalmente quando eu tenho que fazer alguma coisa um pouco mais complexa no cachorro, por exemplo, desembolar o suvaco, tirar um nó do saco dele, da virilha, né, essas são partes um pouco mais sérias. Por exemplo, nesse caso aqui, esse cachorro, quem tava acompanhando desde o começo a aula, que eu já gravei mais outras duas aulas, que vai estar disponível depois aí pra vocês, a gente pegou e começou a falar sobre a questão da glândula, né, o cachorro tem um problema de glândula, ele é lindo, bonito, maravilhoso, mas ele tá com um problema na bunda dele, que vocês não tão vendo. Talvez vocês vejam, porque na hora que eu começar a acertar o rabo dele, vocês vão ter que perceber, vão acabar prestando atenção. Mas ele tá com a glândula inflamada ali e tal, e dói. Então, quando eu me aproximo dessa região, às vezes é difícil de mexer, e aí às vezes a gente precisa de ajuda, né, alguém que segura ali o cachorro, dê um certo apoio pra gente poder trabalhar. Mas como a gente sabe, né, não é a realidade de todo mundo, nem todo mundo tem um assistente de banho tosa ali, que fica o tempo inteiro segurando o cachorro pra você. Tosador, ele tem que ser multiuso, né, ele tem que ter, se possível, que ele tivesse um braço a mais, né, uma perna a mais, uma coluna a mais, pra poder fazer o trabalho. Mas a gente sabe que não é assim, por isso que a guia de contenção, ela é como se fosse uma outra pessoa, segurando o cachorro pra você, né, então às vezes é importante ter ali alguém segurando, mas se não der, guia de contenção nele. Tem que ter a guia de contenção pra ela funcionar como um apoio pra você poder executar o seu trabalho, tá, muito mais seguro, muito mais eficiente, ajuda bastante. Guia de contenção é o básico, porque a gente ensina pra uma pessoa quando ela tá começando a trabalhar na área de banho tosa. Guia no pescoço, guia no peito, guia na barriga, são várias formas que você pode utilizar uma guia. Quando a gente vai fazer o rosto, guia no pescoço, por quê? Porque o cachorro vira a cabeça, ele abaixa a cabeça, dependendo da situação, você vai alternando, vai tirando, mas o tempo inteiro tem que ter alguém ali segurando ou algum apoio, tá. Novamente, outra coisa, quando a gente tá usando o cachorro com guia, no final do trabalho, a gente precisa remover essa guia de contenção, porque abaixo dela ficam sempre restos de cabelo, restos de fios que você não consegue fazer o acabamento naquele momento, por isso que a gente remove a guia de contenção e aí retoma o processo de tosa pra acertar, pra ficar tudo redondinho, tudo bonitinho, o cachorro bem alinhado, o cabelinho na régua, aquela coisa harmônica, e tudo na tesourinha semidentada, tá. Gosto muito dessa tesoura semidentada, e eu acredito que ela tem um corte muito bom, isso é pra quem, por exemplo, tem bastante dúvidas em relação a tesouras, tá. Nós temos vários tipos de tesouras no mercado, né, no mercado tem de tudo quanto é tipo, tá. As melhores são as tesouras que são do aço 440, tem aços de tesouras que são muito melhores que essa, como por exemplo, a TS, né, a TS é uma tesoura extremamente boa, são aços diferenciados, tem outros tipos também, mas a que fica mais acessível para as pessoas, é o aço 440C japonês. No caso, essa tesoura, se eu não me engano, é uma tesoura da Propetis, ela tem uma questão de carbono na composição dela, que faz com que ela fique mais bonita, né, e ela é cromada, então é esteticamente uma tesoura que eu acho muito bonita, e tem um poder de corte muito durável, porque boa parte das tesouras, principalmente as tesouras que são feitas para desbaste, como tesoura semi-dentada, tesoura tubarão, elas têm um certo problema com a questão do aço, né, perde o fio com muita facilidade, aí às vezes você tem que, né, fazer todo o rolê de novo, afiar a tesoura, aí você tosa 4, 5 cachorros, tem que mandar afiar de novo, que são as tesouras 420, né, não recomendo que você invista nessas tesouras, principalmente se for uma tesoura de desbaixo, uma tesoura tubarão aí, é importante ter uma tesoura aí que seja de um aço um pouco mais nobre, para que você não fique quebrando tanto a sua cabeça, na sua rotina de trabalho, e não tenha tanto estresse, porque a pior coisa para alguém que vai tosar um cachorro, é pegar uma tesoura, por exemplo, que não corta, né, pegar a tesoura que não corta ali, é ruim, vai dizer, é ruim, é horrível pegar uma tesoura que não corta, então eu vou dar uma tesoura que existe embaixo, ele é um aço, eu vou dar uma tesoura, para que isso euoreanais, então eu vou dar uma caixinha de massa, eu sei lá, eu vou dar uma tesoura, eu vou dar uma tesoura,